Oi meninas, tudo bem com vocês? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Eu acabei de dar almoço pra Maria hoje sábado, eu vou lá na minha mãe. Eu dei o almoço, né, pra ela que sobrou da janta, arroz, feijão, panqueca que eu fiz, eu mostrei no vlog anterior, na verdade, panqueca de carne moída, teve queijo, tomate, essas coisinhas. A panqueca eu fiz a massa aqui em casa mesmo, tá? Mas é isso, gente, eu vou alunar. Eu, o meu esposo não vai vir, eu acho, pelo jeito, né? Vou ter que enfrentar, gente, vai ter um sol quente, vai dar pra fritar um ovo nesse sol, né? Mas é isso, gente, ó. Solzinho, básico. Meninas, não esquece de ir no canal da Letícia Lima, né? É uma amiga minha da cidade aqui, ela enfrenta, enfrenta, é assim que fala? A congregação, mas ainda não é batizada, mas ela vai. Antes de nós, assim, né, bem antes mesmo de nós conversar, eu sempre vi ela na igreja e ela vai indo até hoje. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, vamos ajudar ela a bater se inscrito. Quero agradecer de coração a todos vocês que foram lá, gente. É incrível quando eu falo no canal, vocês vão mesmo, vocês se inscrevem e assistem os vídeos. Não só se inscrever, como assistir também, isso é importante assistir, né? E eu vejo, assim, vocês me ajudam muito e tudo que eu peço um favor pra vocês, vocês são maravilhosos. E vão no canal das duas parcerias, que é da Flávia, receita da Flávia e da Mayra Macedo, tá? O canal delas tá tudo aqui embaixo. E no dia a pé, meu esposo chega, graças a Deus, tá muito sol, gente do céu. Solta muito... Olha o porco! Olha o porco, a porca! Olha o papai! Vai, vai praquê, vamos ali. Ela tá, ela vai atrasar. Hora de vir, ela vem caindo. Tá? Legal, hein? Mais rápido. Liste o papai. Vamos entrar. Ovo do céu! Vou precisar andar esse calor. Que eu vou levar pro meu sobrinho Shortinho Vamos ir, porco Quem vai ganhar? Eu Você vai ganhar? É o porco gritando ali O que eu tô fazendo com o porco? Toma ali O que esse povo tá fazendo com esse coitado porco? Tadinho o porco, né gente? O bichinho sofre O povo quer comer ele Gente, já almocei E vou mastigar esse pedaço Não esse aqui inteiro, né? Mas que é gengibre Tá? Pra pigarreira Sabe aquela pigarra? Aqui Então vou Dar uma mastigadinha Eu casquei A Maria tá aqui O vovô tá aqui Vocês já mastigaram? O gengibre, o polvo Meu Deus O desafio do gengibre Olha aqui Arde muito, gente A boca tá pegando fogo, ó A minha língua Tá ardendo demais Ó Tô com esse look Eita, foca Ó Tô com a sandália Uiu Tô chique Ah, vou comer mais um pedacinho Tá ardendo pra caçamba Ó Gente Vai, vamos pra garganta isso aqui Oxe Ah, eu não sabia que tinha flash na frente do celular Essa é nova Olha lá, Maria Essa é nova Vamos cantar a música do joelho ralado Um joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Mãe, essa é nova no celular Tem, é, como fala? Flash na frente, ó Não sabia? Cadê minha mãe? Tem flash na frente do celular Não sabia Flash na frente, Amanda Flash Que legal Eu não sabia Tô testando Eu não sabia Eu liguei Sound flash Nossa Pigarreira, viu? Que pigarreira na garganta, sua Mas que coisa Gente Vou continuar gravando com o celular Achei novidade agora Ó, a Maria tá aqui Nossa, ficou amarelada agora Peraí Deixa eu vir A Maria tá aqui, ó Opa, deixa eu ver O que a Maria tá fazendo Opa A Maria, ela está limpando o chão pra vovó Daqui a pouco ele vai lá na pracinha É, como na evade sempre Né, eu vou levar no celular Vou gravar com ele Ai, gente, minha cara aqui Cheia de coisinha Não tem problema, né? Não tem problema Ó, que eu fiz na minha mão Aí eu vou juntar a imagem da câmera Com a do celular Eu sei que a da câmera é bem melhor Que a gente Mas eu tô fazendo um teste Vamos ver o que que ela tá fazendo Cadê o João? A Maria só tá na limpeza ali Cadê? Cadê a Maria? Olha lá a Maria na limpeza Tá na limpeza, né, Maria? Tá fazendo faxinha na casa, vovó? Tá? O que você tá fazendo? Ah, vovó Ó, cadê a vovó? Ó a mãe flash na frente Eu não sabia que tinha Não sabia? Não Não Achei que tava escuro Tá bom, né? Vovó, vamos, vovó Vamos fazer exercício? Ai, meu filho piorou Piorou Ué, a mãe falou que tinha melhorado a coluna? Não, foi bom, mas depois piorou Mas que aconteceu? Nem parindo Daí doeu mais a minha coluna Ai, vovó Eu achando que tinha melhorado essa coluna? É, um dia piorou Piorou? Foi, sim Vamos com essa doce pra cada avó Ei, vovó A mãe tem que escumar, vovó Você não vai acostumar, vovó? Eu não Não? Não É, vovó Mas o sol O sol tá ardendo mesmo O sol tá pegando fogo Sim, tem nada Só tô pegando fogo Cadê essas crianças? Ó, uma tá na faxina ali, ó Uma tá na faxina danada A faxina da vovó Olha a faxina Opa Marinho do céu Ô, mãe A Maria Ela tava vindo com o robo E com o pano, né? Marinho do céu Aí não tem aquele pau Que fica na frente, assim? Não tem A Maria, ela foi vindo Pum Mas a cama chorou Ai, lindo Ela deu testa, tadinha Tocadinha Deixa eu virar a cama Deixa eu pegar umas balinhas, ó Que delícia Agora eu tô gravando com a câmera de trás Tá ventando? Ah, só porque a Maria tá interstida Mas peraí Tá ventando? Mas se venta de chuva Mas tarde de chuva Porque ele não mexe na água, não Tá bom que você cai, ó Ó, gente Minha arteirinha Que menininha arteira Não, fofa Ô, fofinho Aí, gente E vou na pracinha Mas não sei Tô tão quente Calor Vocês já vão embora Vou ver o que eu vou fazendo aqui Daí eu filmando pra vocês, tá bom? A Maria fez um arco Tô procurando uma balcinha Aqui Pra colocar morango Pra Maria Pena, não mexe aqui, ó É pequenininha A Maria falou Dá pra tomar banho Dá pra tomar banho dentro da bacinha? Ó, Maria Achei Ó, esse aqui Passar água Mamãe Mamãe vai lavar o morango Mamãe Oi Ó, gente Vou lavar o moranguinho Que delícia Minha irmã comprou a caixa Por 10 reais, Amanda 10 reais a caixa Vem Quantos morango? 5 bandeijinhos 5 bandeijos por 10, gente É muito barato No mercado você paga quase 10 No negócio desse Peraí, mamãe Vai É mesmo Aí Vou pegar aqui, ó Ela vai sempre vender lá? Ela sempre Nossa, a Maria é de ouro Deixa eu ver Vou derrubar o porco Ó, gente Olha só o tamanho desse morango Olha aqui Ó, que tamanho Grande Eu vou Lavar uns Acho que uns dois Marinho Vou fazer mamada Aqui em pouco Vou lavar bem Lavadinho Vou lavar aqui Ó Esse aqui não tem Por aqui Vocês aqui Eu vou lavando aqui Pô, vó Lavando bem Lavadinho É roxo É roxo Mamãe É igual rosinha Deixa eu Lavito mesmo Mamãe É igual rosinha Qual rosinha? Que ali O vô tá fazendo o que? Tá arrumando aí, vô? Eu vou arrumando Pai, ó É o maior de gato Ô, pai Não tem medo não Deus o livre, pai Amanda Lá Vai arrumando Com o relógio ligado É o Querido, pai Não, sem desligar É, trouxe banana Trouxe 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 água Ó Trouxe água Deixa eu beber bem certo Vou levar um pedacinho de indigo Não vou esquecer Não vou esquecer Vou lá pegar um pedacinho Amanda Pegar um pedacinho de indigo Vamos Ela deu? De onde que é? Quero Não, mas não Ah, desligue Que que é isso? Ave Maria Ave Maria Cheio de graça Vou pegar a gengibre Eu vou levar um pedacinho Pra mim mastigar Hum, quero natural Não quero saber de remédio De farmácia Não, né, vovó? Claro Tem que ser assim mesmo Chega, né, vovó? Ó, vovó Ó, vovó lá Ó Peguei um pedacinho Vou pôr na minha bolsa Na minha bolsa Eu coloquei Cadê o online camera? É, aclarei A minha flash Cadê o da mais Oi? Você vai botar em fundo A bola não? Não, eu não sabia Que tinha flash Agora que eu fui ligar Aqui Ah, menino Oi Maria Mamãe, eu quero subir aqui Ah, não, ela já vai viciar Você não quer viciar? O que você quer fazer aí? Eu quero aqui Não tem O que você quer fazer aqui, Lola? Na mesa Não tem prendedor Não tem prendedor? Aqui Hã? Aqui Ah Maria gosta de ficar aqui, ó Incendendo, como fala? Pendurando os prendedorzinhos Olha, Maria Ah, eu já vou pôr essa menina Pra acender roupa pra mim Tô brincando, gente Eu falo assim O povo acha que é verdade Já ia achando que eu tô explorando Cuidado, Maria Ó, hoje é dia de cender roupa Aqui na vovó Já fez, pai? Você já viu isso? Não Tá escuro, né? Ó, vovó Falta dos olhos, vovó Essa menina aqui, ó Você cai, né? Olha, gente Tanto sardinha que eu tenho Vocês têm sardinha? Muita sardinha Quem deixou a sardinha? Minha mãe não Ué, não fui Quem que foi, então? Cuidado, vovó Vai lá pra cima Dá uma baltizada e tal Tá, vovó Ih, vovó medrou Hã? O quê? A banana bagaçada Bagaçada? Ai, não acredito Ai, pisou em cima Pega a outra aí Não, pode deixar Tem duas aqui, ó Vou ver Pra comer, Maria? Fazer mal, não? Gente, a Maria pisou em cima da banana Mas ela não viu Ó Em cima da sacolinha Gente, pra fazer a mamada da Maria Vou dar uma cabrada no gelo, ó Do... Aqui do... Do leite Porque tá muito gelado Vou pôr banana, ó Banana E morango Eu posso esquecer de levar o morango embora E morango Ó O morango Eu já arrumei o litificador aqui Ai, cheiroso Não, não, João Para, para Vamos lutar Ó Gente, tô indo embora Ó, os passarinhos brigando o rolê lá Vamos, João Já não tem que cobrar um deles Já vou indo embora Porque... Estou solta Com Deus, avó Amém Com Deus também Amém, vou sim Vai lá em casa também A cabeça tão escuta Ah, meu Deus do céu Com parcinho outro não Vai subir, meu bebê Meu bebê tem vergonha Saindo com parcinho outro não do chinelo Gente, tá um sol tão quente João, espera aí Eu, João Ai, não vai mais Tem que falar assim, gente Senão ele vai continuar no carrinho, ó E é perigoso a rua Vem pra cá, João Não, espera a tia Senão a tia vai voltar Vem pra trás ali, ó Perigoso Ai, gente, que sol Pra minha irmã lá Ela vindo Tem muito sol Vamos ir Nossa, é ruim Esqueci de trazer meu pau de céu Meu pau de céu Que sou Oi É E o sol foi embora Ó, tá Tempo um forte Gente, chegou aqui, ó O sol foi embora Tá bem nublado, ó Tô com medo de chover Mas não vai chover não Maria só tá no exercício dela E Maria Ai, que ventinho delicioso Só se ficar assim tá bom Ó, o João Cadê o João? O João tá ali Minha irmã tá ali Vamos fazer a academia E o carrinho tá aqui, pô Você pode desligar esse flash? Vai ficar ligado O sol, o sol tá preso Você tá preso? Não Cadê? Olha a Maria Maria Olha lá, tia Maria O João tá pegando O João tá pegando formiga Vai recatar o dedo dele Sim Deixa eu saber explicar Gente, que vento delicioso Que delícia, gente Olha, o prefeito mora naquela casa Agora eu posso mostrar pra vocês Essa aqui, ó De cor marrom Aqui é bem granal Com o celular dá pra ver melhor, ó Olha o campão E ali atrás tem outro campo Deixa eu ver É, mais ou menos É mais pra jogar bola ali Ih, estou aqui Vamos lá, Maria Solta Vai, Maria Faz, Maria Exercício Não? É João, tá só com as formigas, gente João, tá dito as formigas? Não vai acertando as formigas Aí o sol tá vindo de novo Uhul Um pouco eu vou embora Fica só um pouquinho com a Maria aqui Vou ficar mula Não quero estorrar no sol, não Ficou muito quente Eu vou aqui, ó Engraçado Que a câmera dá pra ver melhor Mais, é Mais ampla Com a câmera não Com o celular Ah? Com o celular dá pra ver as coisas mais amplas Não sei A câmera não Só porque a gente não tá vendo Não Ó, fazer exercício, povo Estou na academia, ó Na casa tem botata muito Na casa tem botata Olha o carro do ovo Da melancinha Não sei do que Que tá passando Ó, gente Acompanha na academia Ó, vou fazer Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Meu Deus Não aguento mais Cansa muito Agora Ih, é do peixe A promoção do peixe Quer ver, ó A promoção do peixe Aqui, ó Achei que era do ovo Da melancinha Agora eu vou aqui, povo Ó Fazer aqui, ó Vocês estão na academia comigo Academia ao ar livre Ó Vamos fazer academia Agora eu vou no outro Cuidado com essas pedras aí, Maria Vem aqui, ó Perto, mamãe Qual que eu vou? Acho que eu vou nessa Oi Isso aqui eu tô de saia Mas vocês vai dar não, povo Ó Cuidado aí, Maria Aquele dia você caiu aí, hein Ó Gente, eu vou Eu tô gravando aqui Mas só que Eu tava gravando Menina, cheguei em casa Na época da sorveteria Comprar sorvete pra Maria Porque ela tá acostumada assim Toda vez que eu tô na minha mãe Na volta ela pede sorvete, né E toda vez eu não levo dinheiro Eu não ando com dinheiro, né Então hoje eu Levei 10 reais, ó Comprei 10 sorvete por 10 reais, ó De leite Não é água É promoção É uma delícia, gente Essa sorveteria aqui na minha cidade é top É muito gostoso sorvete Dez Minha maioria só se chama, ó De limão Já guardei todas as coisas da bolsa Hum, que tojo Guardei as coisas da bolsa Ficou o chupeto e o cheirinho Aí Eu já vou passar as imagens Os vlogs que eu gravei, né No celular No computador Eu já tinha encerrado o vlog, né Mas vou encerrar de novo Porque eu vou mostrar o sorvete Eu vou chupar um de milho verde Amigas Só tem 10 Não Agora só tem 8 sorvete Vocês querem 8 pessoas Ou vocês Dividem um pouquinho pra cada Tá bom? É isso, gente Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vlog Tchau